Ao longo das últimas semanas eu tenho comparado algumas classes da 5ª edição com classes que a Wizard lançou no Unearth Arcana, aquele conteúdo que ainda não é oficial, mas um conteúdo de teste, que vai sair no 1D&D, lá em 2024, na nova geração de Dungeons & Dragons. Nos últimos vídeos aqui do canal a gente falou sobre o Bardo e o Ranger e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Ladino. Vamos lá? Oi, eu sou a Débora, seja muito bem-vinda ao canal. Se você chegou agora e não está familiarizado com o que é o 1D&D, o que está acontecendo, onde é que eu estou, tem vídeos aqui nos cards só falando sobre o 1D&D, o que é, qual é esse projeto, como que funciona, quais as diferenças que tem até agora da 5ª edição para o 1D&D, quais são as propostas novas. E nos últimos vídeos eu tenho comparado algumas classes e subclasses que eles lançaram no 2º ano de Arfarkana, e hoje a gente vai continuar comparando as classes, vai comparar o Ladino. Assim como nos outros vídeos de comparação das subclasses, esse aqui vai ser um conjunto com um vídeo que já tem aqui no canal, falando tudo certinho, minúcias assim, ó, tintim por tintim, do Hongel, do Ladino e de todas as suas subclasses. E esses vídeos também vão estar aqui nos cards para você assistir, entender melhor cada habilidade. Porque no vídeo de hoje eu não vou ficar falando tanto sobre o Ladino da 5ª edição. Eu vou focar no quais são as habilidades do 1D&D, se forem igual, tudo bem, mas o que for diferente eu vou focar no 1D&D e não na 5ª edição, tá bom? No 2º, a Nerfarkana, ou nesse conteúdo não oficial que a Wizards lançou, além da classe base do Ladino, ela também lançou a classe Ladrão, ou Tiff. E a gente também vai comparar essa subclasses nesse vídeo, tá? A primeira diferença que a gente pode ver entre o Ladino da 5ª edição e do 1D&D estão nas suas proficiências de armas. Todas as outras coisas de saving throw, teste de resistência, armadura, perícias, tudo tá igual. Mas nas armas tem uma pequena diferença. O Ladino da 5ª edição tinha proficiência em armas simples, espadas longas e curtas, crossbows, o que era um muito utilizado, muito clássico do Ladino, e também rapieiras. Só que no 1D&D não vai ser assim, houve uma mudança nas armas que o Ladino pode usar. Armas simples continuam sendo proficiente porque são armas mais básicas, então assim, não tem muito segredo pra usar as armas simples, ele continua podendo usar tranquilamente. Mas no que ele era proficiente de armas mais especiais, digamos assim, as armas marciais, vai ter uma modificação. No 1D&D, o Ladino vai ser proficiente somente com armas marciais que tiverem a propriedade de finesse. Se você não sabe o que é essa propriedade, eu também tenho um vídeo aqui no canal só falando sobre armas e essas características delas e vão estar aqui nos cards. Mas por cima, assim, só pra dar um geral, finesse são armas que você pode jogar ou utilizar a sua destreza ao invés da sua força pra poder atacar e dar dano com ela. E elas vão ser a limitação do Ladino, só pode armas de finesse. Quais armas marciais tem finesse? Espadas curtas, rapieiras, que não muda do Ladino da 5ª edição, mas também chicote e cimitarra. E isso quer dizer que o Ladino perdeu a sua proficiência em hand crossbow ou bestas de mão e não pode mais atirar com bestas de mão? É. Significa. Isso quer dizer que o Ladino não tem mais nenhuma opção de ataque à distância com alguma arma? Calma, calma. Ele ainda tem opção, porque dentro das armas simples ainda tem opções de bestas e de arcos curtos ou bestas leves. A diferença é que agora ele vai ter que atacar com as duas mãos, né? Porque são armas que utilizam as duas mãos para serem operadas. E o hand crossbow ou a besta de mão era uma mão só. Mas assim, é um efeito mecânico talvez meio... Que algumas pessoas talvez não gostem? Talvez. Mas é isso, né? A gente tem que se adaptar às coisas novas. Falando sobre a progressão de classe do Ladino no 1º nível, assim como na 5ª edição, ele vai continuar ganhando expertise, que é aquela habilidade que dobra proficiência em uma perícia que você já é proficiente. Ele também vai ganhar Thieves Kent, só que a diferença do Thieves Kent da 5ª edição é que no 1D&D, além da linguagem lá de Ladino, né? Que é o próprio Thieves Kent, você pode escolher um idioma a mais também. Então, meio que te dá dois idiomas. O Thieves Kent mais algum que você queira. E ele também continua recebendo o Sneak Attack. Lembrando que o Sneak Attack acontece toda vez que você ataca com uma arma de finesse ou à distância e que também tem algumas... uns requerimentos. Ou você tem que ter vantagem no seu ataque, ou você tem que ter um aliado seu próximo ao inimigo que você está atacando, né? Às 5 pés do inimigo que você está atacando. E contando que você não tem a desvantagem no ataque. O dano do seu Sneak Attack continua sendo D6 e o número de D6 é sempre a metade do seu nível de Ladino. Isso muda alguma coisa na quantidade de dados que é da 5ª edição para o 1D&D? Não. Eles só mudaram a forma que eles escreveram mesmo. Mas calculando vai dar a mesma coisa, tá? Mesma coisa. Mesma quantidade de dados. No nível 2, tanto no 5ª edição quanto no 1D&D, você continua ganhando a habilidade Cunning Action. Que é aquela habilidade que permite que o Ladino use Dash ou que ele corra mais, use Desengajar ou se esconder como uma ação bônus e não como uma ação normal, padrão inteira. No nível 3, tanto na 5ª edição quanto no 1D&D, é o nível em que você escolhe a sua subclasse, o seu arquétipo de Ladino. Então, continua igualzinho nos dois. A gente vai falar mais sobre o arquétipo daqui a pouco. O nível 4 em ambos é um nível de talento ou, na 5ª edição, como é chamado, é um nível de incremento no valor de habilidade. Lembrando que no 1D&D você também pode aumentar uma habilidade, mas isso se transformou em um talento chamado incremento no valor de habilidade. Então, é um nível que em ambos fazem a mesma coisa, eles só mudaram o nome. No nível 5, tanto na 5ª edição quanto no 1D&D, você continua tendo a habilidade Uncanny Dodge e ela não mudou. Essa habilidade faz com que, quando você é atacado por um inimigo que você possa ver, isso é importante porque, né, é a limitação da habilidade. Você tem que ver o inimigo te atacando. Você pode usar a sua reação pra tomar só metade do dano. A habilidade não mudou, continua a mesma coisa, mesmo nome em ambas as edições. No nível 6 da 5ª edição, você ganhava mais uma Expertise e no 1D&D é um nível que você vai ganhar a habilidade do seu arquétipo, do seu subclasse que você escolheu e a gente vai falar dela daqui a pouco. No nível 7 da 5ª edição, você ganhava a habilidade Evasion, mas no 1D&D você vai ganhar Expertise e Evasion ficou pra níveis mais altos. Eu vou falar dessa habilidade específica daqui a pouco também. No nível 8, mais um nível de incremento no valor de habilidade ou de talento igual. No nível 9 da 5ª edição, você ganhava uma habilidade da sua subclasse, era a habilidade de arquétipo e no 1D&D aí sim você ganha Evasion. Oi, essa é a Débora, editora do vídeo, que acabou de perceber que falou a habilidade completamente errada. Evasion é aquela habilidade que se você precisar fazer um teste de destreza, um saving throw de destreza, sob um efeito qualquer, pode ser magia, pode ser armadilha, qualquer coisa que você faça, um teste de resistência, de destreza e você fale nesse teste, você vai tomar só metade do dano e se você tiver sucesso, você vai tomar dano nenhum. E você pode utilizar essa habilidade quantas vezes você quiser, contando que você não esteja incapacitado. É isso, agora a Débora do vídeo pode voltar. Obrigada! No nível 10 da 5ª edição, era mais um nível de talento ou de incremento e no 1D&D ele é um nível de talento, mas além disso também é um nível de subclasse, de habilidade do seu arquétipo. No nível 11, tanto na 5ª edição quanto no 1D&D, permanecem a habilidade Reliable Talent. Com essa habilidade, quando você precisar fazer um teste de alguma perícia ou habilidade mesmo, que você tenha proficiência ou que utilize alguma ferramenta que você é proficiente, todas as rolagens que você fizer 9 ou menos ou mais baixo do que isso, você pode considerar um 10. Então, você nunca vai tirar menos de 10 em uma rolagem de habilidade em que você é proficiente. Nível 12, mais um nível de talento ou de incremento de habilidade. No nível 13 da 5ª edição, você ganhava uma habilidade da sua subclasse, mas no 1D&D você ganha uma habilidade chamada Subto Strike. Ou Subto Strike. É isso. Isso. Com essa habilidade, você tem vantagem em todos os ataques contra inimigos que estejam a 5 pés de algum aliado seu. Então, além disso funcionar para o Sneak Attack, você também vai ter vantagem. Então, assim, o dobro de coisas boas. No nível 14 da 5ª edição, você ganhava Blind Sense, que é conseguir meio que enxergar sem enxergar. E no 1D&D é um nível de arquétipo, um nível que você ganha uma habilidade da subclasse que você escolher. No nível 15, tanto na 5ª edição quanto no 1D&D, permanece a habilidade Slippery Mind. A diferença... Calma que a serra voltou. Estou cortando piso. Eu tenho certeza que é cortando piso isso. A diferença é que na 5ª edição, você ganhava proficiência nos testes de resistência de sabedoria. E no 1D&D, continua sendo sabedoria e carisma. Então, você ganha duas proficiências em testes de resistência. No nível 16, é mais um nível de talento ou incremento de habilidade em ambos, 5ª edição e 1D&D. No nível 17, na 5ª edição, era um nível de arquétipo ou de habilidade da subclasse do Ladino. E no 1D&D, você ganha a habilidade Elusive, que é a habilidade de nível 18 da 5ª edição. Com essa habilidade Elusive, nenhum ataque pode ter vantagem contra você. Então, seu inimigo nunca vai ter vantagem atacando você. A menos que você esteja incapacitado, que aí, assim, não tem como mesmo, né? Mas enquanto você estiver ativo, seu inimigo nunca vai te atacar com vantagem. No nível 18 da 5ª edição, você ganha a habilidade Elusive, que eu acabei de falar. E no 1D&D, você ganha a habilidade Stroke of Luck, que é a habilidade de nível 20 da 5ª edição. Com essa habilidade, você pode transformar uma falha que você teve em algum teste de habilidade, enfim, em um 20 natural. Você pode fazer isso uma vez a cada descanso longo ou curto. No nível 19, é mais um nível de talento ou de incremento de habilidade em ambos os 1D&D e 5ª edição. E no nível 20 da 5ª edição, você ganhava o Stroke of Luck. E no 1D&D, você ganha um Epic Boom de Undetectability, ou qualquer outro Epic Boom que você escolha. Todas as classes do 1D&D têm ganhado o Epic Boom no nível 20. É tipo um talento somente de nível 20, assim, muito especial, épico, como diz o nome, né? Então, todas as classes no nível 20 vai ser um Epic Boom e isso tá sendo meio que padrão. E nas outras duas também foi assim. Lembrando que esses talentos de Epic Boom vão ser falados em um outro vídeo só falando disso, só pra eles, pra dar atenção merecida pra cada um deles separadamente, tá? Como nas outras classes, a Wizard também lançou uma subclasse pra você testar junto com essas classes básicas. E a subclasse de Ladino que ela lançou foi o Tiff, ou o Ladrão. Assim como na 5ª edição, você também escolhe o seu arquétipo a partir do 3º nível. Isso não muda nada, vai continuar sendo igualzinho. A primeira habilidade da subclasse do Tiff, na 5ª edição, chama Fast Hand. No 1D&D também chama Fast Hand, mas é um pouquinho diferente. Com essa habilidade, você ganha outras opções pra sua ação bônus da Cunning Action própria do Ladino. Ao invés de só correr, desengajar e se esconder, você pode fazer um teste, isso tanto na 5ª edição quanto no 1D&D. Você pode fazer um teste de Slight of Hand, ou em português é Prestidigitação. É sério, quem que chama esse teste de Prestidigitação? Não consigo nem falar. Nem falar. Sério. Que palavra é essa, gente? Pelo amor de Deus. Você faz esse teste aí, em que você pode desarmar amardilhas, ou abrir cadeados, usar seu Tivistool, aqueles equipamentos de ladrão, né? Ou esse tipo de coisa. Continua no 1D&D, mas na 5ª edição você também tinha a opção de usar uma ação de usar um objeto. Mexer com um objeto. Ao invés de usar um objeto ser uma ação pro ladrão, era uma ação bônus. E a diferença é que no 1D&D ele não te dá a opção de usar um objeto, ele te dá a opção de procurar. Então, ao invés do Fast Hand, vamos desde o começo, na habilidade Fast Hand, do ladrão, subclasse de ladino, ao invés de você poder utilizar a ação usar um objeto, você pode utilizar a ação procurar como uma ação bônus. Qual a diferença da ação usar objeto e da ação search, ou procurar? A diferença é que, né, é muito clara. Ao usar o objeto, você pegar o objeto e usar o objeto. Tipo, tomar uma poção, qualquer coisa de gênero, você está usando um objeto. A ação procurar te permite fazer um teste de sabedoria pra descobrir alguma coisa. Que pode ser insight, que é a intuição, pode ser um teste de medicina, pode ser um teste de percepção, pode ser um teste de sobrevivência. Tipo, tudo isso é procurar. Porque você, enfim, está procurando, sei lá, a intenção de uma criatura, ou a doença de uma criatura. Enfim, tudo isso serve como uma ação de procurar. Eu achei bem legal. A próxima habilidade do ladrão do 1D&D acontece no nível 6, que não tinha nada na quinta edição, porque não era um nível pra isso. Mas essa habilidade vai ser o Supreme Sneak. Com essa habilidade, você sempre vai ter vantagem nos testes de furtividade, se você não estiver utilizando armaduras médias ou pesadas. Então, enquanto você estiver utilizando armaduras leves ou sem armadura nenhuma, o que é muito difícil, mas se você quiser, você sempre vai ter vantagem nos testes de furtividade. Sempre. Essa habilidade era a habilidade de nível 9 do ladrão da quinta edição. É a mesma coisa. No nível 9, ele ganhava o Supreme Sneak e não tem nada no 1D&D, porque não é um nível de habilidade subclasse. Mas no nível 10 do 1D&D, você ganha a habilidade, uma habilidade subclasse chamada Use Magic Device. Você também tem essa habilidade na quinta edição, só que ela vai ser lá no nível 13 e vai ser bem diferente do que a gente vai ter agora. No 1D&D, a habilidade de nível 10 do ladrão, Use Magic Device, vai te dar um espaço de attunement a mais. O que é attunement? Attunement é o nome que se dá a uma característica de um item mágico. Quando você utiliza um item mágico, ou quando o seu personagem tem um item mágico com eles, alguns vão ser só mágicos e ele vai usar de boas, tranquilinho, mas com alguns itens mágicos, o seu personagem vai ter que criar um vínculo com um item. Quando você cria esse vínculo, você está, muito erradamente falando, attunando com o item. É porque ele tem essa característica de attunement, que é sincronizar o item mágico, a magia do item mágico com a magia do seu personagem. Isso, considerando que no Dungeons & Dragons, todo mundo é mágico ou todo mundo tem magia de alguma forma em seu ser. Enfim, cada personagem de jogador tem a possibilidade de se sincronizar com três itens mágicos. Salvo exceções, por exemplo, o Artificity, enfim, mas geralmente são três itens mágicos. E o Ladino, ladrão do Dungeons & Dragons, vai ganhar um quarto espaço de attunement. O que, assim, é muito bom. Eu vou falar sobre a minha opinião daqui a pouco, mas eu achei bem bom. Além disso, essa habilidade ainda vai dar mais coisa. Calma que ela melhora. Caso esse item mágico que ele utiliza for um item que utiliza cargas, por exemplo, uma arma que tem cargas e quando você utiliza a carga dessa arma, dessa capa, você consegue teleportar. Enfim, se for um item que utiliza carga para fazer alguma coisa, o Ladino pode jogar um D6. Se ele tirar 6 nesse D6, ele utiliza a habilidade da carga sem consumir a carga. Então, é quase como se ele tivesse uma vez extra para utilizar essa habilidade. Se ele tem, por exemplo, três cargas e ele vai usar uma, ele tirou 6 e ele não consome essa aqui. É como se ele tivesse ganhado de graça uma carga a mais. Além de tudo isso, o Ladino também vai poder usar pergaminhos de magia, independente se ele é conjurador ou não. Para você usar um pergaminho, você precisa, pelo menos, ser uma classe conjuradora. E se você conhece a magia é mais fácil ainda, você não tem chance de dar errado, enfim, várias coisinhas. Mas o Ladino vai poder conjurar, sim, através de pergaminhos de nível 0, ou seja, pergaminhos de chemtrip, de truques, ou de nível 1, normalmente. E se ele quiser usar pergaminhos de nível mais alto, ele ainda pode tentar usar, sim, o pergaminho, sem problema nenhum. Quer dizer, com problema, porque ele vai ter que fazer um teste de arcanismo com uma dificuldade de 10, mais o nível da magia que ele quiser utilizar. Se ele passar no teste, ele consegue utilizar até um pergaminho de nível 9, se ele quiser. Agora, se ele falhar, o pergaminho é desintegrado e aí, tipo, não funcionou a magia e perdeu o pergaminho também. Acontece, né? Mas eu achei boa, de qualquer forma, a habilidade. Essa habilidade Use Magic Device, na quinta edição, aparece lá no nível 13, pro ladrão, que é também uma habilidade do ladrão. No nível 13, que não tem nada no D&D, ela aparece com o mesmo nome e uma funcionalidade completamente diferente. Na habilidade da quinta edição, o ladrão simplesmente pode ignorar qualquer limitação de raça e classe pra utilizar algum item mágico. Mas ela não fala nada sobre pergaminhos, por exemplo. E também não tem nada de espaços a mais de attunement ou de sincronização. Então, é completamente diferente. No nível 14 do 1D&D, ele ganha a habilidade Teeth Reflex. Com essa habilidade, ele vai poder ter uma ação bônus a mais, contando que com essa ação bônus adicional, ele utilize alguma coisa que seja algum efeito do cunning action. Ou seja, correr, desengajar, se esconder. Ou como ele pode fazer nessa mesma subclass, fazer um teste de procurar ou mexer com algum objeto com o seu Tivistool. Enfim, tem que ser alguma coisa do gênero. Mas ele pode ganhar uma segunda ação bônus em um número de vezes igual a sua proficiência. Então, se no nível 14 você tem mais 5 de proficiência, você vai poder escolher 5 turnos do combate pra ter 2 ações bônus. Então, enfim, é bastante turno no combate. Às vezes não dura nem isso, dependendo da situação. Essa habilidade Teeth Reflex vai aparecer na 5ª edição no nível 17. Então, ela é a última habilidade do ladrão da 5ª edição. Não tem nada nesse nível no 1D&D, porque já foi. Mas na 5ª edição, a Teeth Reflex vai ser extremamente diferente da do 1D&D. Na 5ª edição, você ganha 2 turnos na primeira rodada do combate. Então, digamos que começou o combate, o seu turno é na iniciativa 21, ok? Beleza, você teve a sua ação na iniciativa 21. Quando chegar na iniciativa 11, você pode ter uma ação de novo. Acabou essa rodada, segue o jogo normal, você não tem mais habilidade. Porque essa habilidade é uma vez só, só na primeira rodada do combate. Eu achei que as mudanças do Ladino foram bem sutis, comparado à mudança, por exemplo, do Ranger ou do próprio Bardo, que tiveram mudanças bem diferentes. No Ladino, eu não senti uma mudança muito grande na classe base. Claro que ele tem habilidades novas, como a Subto Strike, o Thieves Kent também mudou um pouco, o Slippery Mind também mudou um pouco, mas assim, não foram mudanças, nossa, absurdamente diferentes. Não teve um nome, meu Deus, que mudança. Claro que também teve a questão de habilidades aparecerem em níveis diferentes, como teve também no Patrulheiro, no Ranger ou no Bardo, também aconteceu isso. E a grande mudança de nível 20 ser um Epic Boom, isso é meio que padrão. Eu não estou mais nem pensando tanto nessas mudanças, porque foi um padrão de todas as classes do 1D&D até agora. Provavelmente vai continuar sendo, para todas as classes que eles forem lançar. Mas, em geral, eu não achei as mudanças extremamente diferentes. O que é bom, porque eu acho que o Ladino da 5ª edição funciona muito bem. Eu acho que é uma classe muito boa, é uma classe bem versátil, é uma classe forte até. Você consegue fazer muitas coisas com ela e ser muito bom. Eu já dizia, há classes especialistas, da qual o Ladino faz parte no 1D&D. Ele é muito especializado, é uma classe muito focada em algumas coisas específicas, tipo procurar, de fazer armadilhas. Então, é uma classe muito boa para isso. Ela continua sendo uma classe muito boa para isso. Eu acho que é legal não mexer no time que está ganhando, sabe? Então, a classe base, eu gostei das mudanças que foram feitas, de ter Epic Boom, de colocarem a habilidade nível 20 um pouco mais para cima, né? Nos níveis. Mas, em geral, ela está bem ok, bem igual à 5ª edição. Não tem nada que a gente vai se assustar muito quando for usar. Em compensação, na subclasse teve muitas mudanças e eu, particularmente, gostei bastante. Vou dizer que o Ladrão, ou o Tiff, não é a minha subclasse preferida de Ladino, de longe, assim. Eu sei que ela é a mais popular, é o que o pessoal acaba utilizando mais, porque é uma subclasse muito boa. Não é a minha preferida, mas por questões de, sei lá, estilo mesmo, sabe? Eu acho mais legal outros estilos de Ladino, outras coisas, porque eu acho que é uma classe que dá para fazer muito roleplay, sabe? É uma classe muito temática. Então, pelo tema, eu gosto de outras subclasses antes do Ladrão. Mas eu sei que é uma subclasse que a maioria gosta, é uma subclasse muito simples até, né? A primeira de todas, tanto na 5ª edição foi a primeira que foi desenvolvida, e no 1D também é a primeira. Então, é uma subclasse bastante famosa e queridinha das pessoas que jogam de Ladino. E eu gostei muito, muito, absurdamente, eu gostei muito das mudanças que fizeram, porque eu achei que deu, assim, ficou melhor ainda, ficou bem forte. A questão de poder atunar, atunar é muito errado, né? No português. Sincronizar, é isso. A questão de poder sincronizar com um item mágico a mais, e até a funcionalidade que ele deu para o ladrão, usar itens mágicos diferentes e ter a manha de poder usar as habilidades desse item mágico sem gastar carga, se for possível, ou poder utilizar pergaminhos sem ter o conhecimento arcano, eu achei muito legal e eu achei que combina com a classe. Se você pensar que o Ladino, o ladrão especificamente, é um personagem que estaria ali roubando coisas, vendo várias coisas diferentes, porque ele está roubando itens de lugares diferenciados e com isso ele acaba dando o seu jeitinho de usar. Mesmo que ele não saiba o que aquilo faz, ele dá o seu jeitinho de usar. Eu achei que isso, nossa, combinou muito. Combinou muito com a subclasse, com a ideia da subclasse, e ficou muito mais forte, eu achei muito mais legal, muito mais diferente do que... Enfim, achei muito mais legal. A habilidade mudada também do Fast Hand, ao invés de ser utilizar no objeto para procurar, eu também achei muito útil, muito, porque eu acho que vai ser mais utilizado você procurar, fazer uma intuição ou sobrevivência, qualquer coisa do gênero, eu acho que vai ser mais utilizado, melhor utilizado, do que só usar um objeto, apesar de, sei lá, tomar poção, seja bom, enfim. Mas eu acho que a habilidade de procurar vai ser melhor explorada do que a habilidade de usar o objeto, por assim dizer. E o Tiff Reflex também ser modificado para, ao invés de ser dois turnos na primeira rodada, ser várias ações bônus, né? Cinco, no mínimo cinco ações bônus por combate, ou na verdade por descanso longo, né? Eu achei bom, achei melhor, achei que dá para aproveitar mais tematicamente, assim, você não vai conseguir atacar nessa sua ação bônus a mais, mas eu achei melhor do que ter um turno a mais. Por quê? Porque sim, porque são cinco vezes e o outro era uma vez só, então, né, você pode cinco vezes conseguir se esconder, ou cinco vezes você conseguir achar alguma coisa, procurar alguma coisa, ou cinco vezes mais movimento, porque você pode dar dash, né, correr mais. Então, assim, eu achei bem melhor. Deixa aqui nos comentários o que você acha das mudanças, o que você mais gostou, o que você menos gostou no novo ladino, no ladino do 1D&D. O que eu mais gostei, sem dúvida nenhuma, vai ser a habilidade Use Magic Device do Tiff, do ladrão, assim, foi literalmente a minha habilidade preferida, que veio, acho que no 1D&D todo, das classes especialistas. Eu gostei muito de como ficou essa habilidade. Conta aqui para mim qual a sua opinião, se você já está testando alguma das classes que vieram. Não esquece que aqui nos cards tem um vídeo de todas as classes, tem uma playlist só com os vídeos do 1D&D, e tem um vídeo também do ladino da quinta edição para você tirar suas dúvidas, caso alguma habilidade não tenha, né, eu não tenha falado sobre as habilidades do 1D&D muito especificamente, porque está tudo aqui, tudo, tudinho, tudinho, tudinho. Como eu tenho prometido, nos últimos vídeos desse canal, ainda vai ter muito vídeo sobre o 1D&D conforme a Wizard vai lançando esses conteúdos e também vai ter vídeo falando sobre os Epic Booms, sobre os talentos novos que não tinham antes, sobre os talentos que foram modificados, porque também temos talentos modificados. A gente vai falar sobre tudo isso em vídeos mais pra frente aqui no canal, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal, porque muita gente, muita gente que vê os vídeos não é inscrito, então tenha certeza que você está lá inscrito para me ajudar, tá bom? Também ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo, sempre saber quando sai vídeo novo aqui e compartilha esse vídeo com quem joga com você, com quem você sabe que gosta de jogar de ladino para mostrar as novidades e quem sabe testar nas mesas de RPG que vocês jogam. Como sempre, muito obrigada por ter visto esse vídeo, por hoje eu fico por aqui, até a próxima, um beijo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho